Voltamos com mais Armarinho da Arte, hoje fazendo já alguns presentes que você pode dar para mamãe ou pode fazer também se você trabalha com artesanato, para você poder vender ou quem sabe para você mesmo. Olha só que bacana, eu tenho aqui do meu lado uma almofada que serve também como tanto pode ser usada para o notebook, quando a gente senta no sofá e começa ali a digitar, como também para levar um café da manhã bem gostoso para a sua mãe. A gente está convidando você, manda teu recadinho, curte, acompanha nas nossas redes sociais no facebook.com.br, tem foto, tem comentários, tem muitos abraços também que a gente vai passar daqui a pouquinho e também, claro, no Instagram você pode acompanhar. Mas eu quero passar um recado muito importante para você, vocês sabem que no dia 25 de abril um terremoto de 7,5 graus atingiu o Nepal, todo mundo está sabendo dessa notícia, as necessidades são muitas e a Adra já começou a atuar nesse local. Mas se estima que mais de 80% das casas perto ali da capital foram danificadas ou foram destruídas, então equipes se estão mobilizando para avaliar essa situação, para ajudar, para levar comida e medicamentos. Eu quero fazer um convite especial para você hoje que acompanha o Armarinho também, acessa na www.adra.org.br e faça sua doação, se informe, ajude nesse projeto para quem mais está precisando nessa hora. E a gente agora já continua com mais artesanato, porque temos muito para fazer ainda, continua participando também nas redes sociais, porque a gente daqui a pouco manda um abraço para você. Eu estava aqui já montando o que seria a parte da capa da nossa almofada, para depois a gente colocar a parte de cima, que seria uma tábua de MDF, eu também falei que pode fazer de cartonagem, com aquele cartão que é mais duro, aquele papelão ou papel panamá, como a gente conhece, encapado, fica também muito bacana e pode ser até mais barato. Eu já tenho a parte de baixo, fizemos o acabamento nas duas partes de baixo, para que eu possa tirar essa capa quantas vezes seja necessário. Fiz uma das fitas, como é que eu vou colocar essa fita ali? Eu vou medir uns 8 centímetros, 5, 6, 7, 8, vou marcar com o lápis aqui, e vou fazer a mesma coisa por aqui, tá? Vou colocar desse lado, que é o lado certo, na verdade, tá bom? E essa seria a parte de cima da nossa capinha. Então, eu já prendo aqui. Olha, você tem que medir, claro, eu já tenho, né, essa madeira aqui, esse MDF, eu preciso sempre ter uma noção, para que a capa que eu estou usando, seja realmente do mesmo tamanho. Então, sempre vai ter que sobrar um pouquinho dos lados. Então, olha o que eu vou fazer, sabe o quê? Vou trocar aqui, senão esse paninho não vai render. Esse outro que sobrou do outro lado, aqui eu já corto, se é melhor. E esse eu vou deixar para fazer a fitinha que a gente precisa dos dois lados. A parte de cima, como eu falei, você pode fazer uma capinha, como a gente fez, com outro tecido combinando. Você pode encapar com técnica de cartonagem, que tem muitas dicas também no nosso blog. Um papel panamá, que na verdade é aquele bem resistente, que a gente faz até caixinha, né, para pôr coisinhas e tal. Ali, essa parte eu já cortei, vamos reservar por ali. E aqui estaria sobrando mais uma fitinha. Assim fica certinho. O outro tinha ficado mais curto. Como eu tenho que acertar as outras duas partes, encontrar elas, vamos dizer assim, Minha tesoura hoje está mais ou menos. Bom, então o que a gente faz? Falamos em medir 8 centímetros, né, de aqui e 8 de aqui, é 8, mais ou menos pode ser, você vê ali o que fica melhor. Eu medi 8, que acho que é o que realmente a gente precisa para colocar a fita, tá? Você põe ali para que os dois lados fiquem iguais e vai prender com um alfinete. Gente, essa seria, eu acho que a dica principal, porque aqui, gente, é o mesmo que fazer uma capinha para almofadinha, tá? Não tem segredo. Esse trabalho é muito, muito fácil. O único que varia seria, né, claro, colocar essa fitinha ali, que vai ser o que vai segurar. Nesse caso, a nossa tábua, a nossa madeira, para fazer uma almofadinha com apoio. Aqui eu prendo novamente, tá? Porque aqui eu tenho a união das outras duas partes e eu tenho que fazer mais essa fitinha. Ver se vai ficar da mesma medida. Tem que correr, mas vamos conseguir. A gente faz aqui, então, mais uma fita. Aí eu dei um arrematezinho sempre, né, porque a gente vai virar. Eu tava até agora, na hora do intervalo, virando ela, ajudando um pouquinho com o cabo de um pincel. Você vai achar, tá? O tecidinho vai virar ele. Eu, na verdade, teria que já ter feito ele para não perder tempo, porque não é um trabalho chato de fazer. Mas leva um tempinho e a gente, como todo minuto é valioso aqui no nosso programa, às vezes dá mais dificuldade, né? Mas a gente vai fazendo aos poucos, tá bom? Você pode fazer ela mais larga, pode fazer do mesmo pano que você fez a capinha para a parte de cima. Pode fazer de uma cor diferente. Às vezes, para quem gosta mais de colorido, né, procura uma estampa que tenha várias cores e você procura um tecido de algumas dessas cores para que possa te ajudar, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo. Se demora muito, se não, vou fazer de um lado só. Ainda temos alguns minutinhos. E a parte de cima, gente, como eu falei para vocês, vocês podem realmente pintar, pode fazer essa capinha. Eu achei mais bacana porque seria um paninho, fica mais bonito para quem vai servir uma comidinha. Mas, como temos a chance de sujar também, sempre a gente tem que ter alguma facilidade para poder lavar, né? Então, por isso que eu fiz. Como se fosse também uma fronha para essa parte da madeira, só que coloquei um botão com um elástico. Essa é uma opção também, não precisa que você faça, né? Mas, eu achei uma dica interessante, porque se você sujou, de repente, sei lá, caiu um pouquinho de geleia ou alguma coisinha, uma fruta, e você precisa lavar. Prontinho. Aí, já tira e fica fácil para fazer. Pronto, fiz a fitinha aqui. Tem um pouquinho de trabalho, mas conseguimos. Então, eu já tinha marcado oito centímetros, tá bom? Já sei onde que eu vou colocar essa fita dos oito para cá. Sempre passa a fitinha depois que você já usou, ou virou, melhor dito, né? Você já passa que fica mais bonito, um acabamento melhor, já que depois vai ser mais difícil. Mas, eu, por uma questão de tempo, só deixo isso para você como tarefa de casa. Agora, a gente vai fechar como se fosse, eu falei para vocês, uma mofada. Não preciso deixar espaço nenhum, porque ela já está aberta do lado de baixo. Lembra que a gente tinha feito esse acabamento aqui. Então, eu vou passar ela por toda a extensão aqui. E, vamos ver, estamos com pouco tempo, mas a gente chega lá. A parte de cima, eu vou deixar de tarefa para vocês também. Porque é muito, muito fácil. Aqui, eu nem preciso cortar a costura, né? Eu somente, vocês veem que eu levanto o pezinho, virei. Já costuro novamente a outra lateral. Deixo sempre aproximadamente um centímetro de costura. Vamos lá, sempre dá uma olhadinha que você está costurando direitinho. que eu não viro nenhum pedaço de pano. Ih, já estamos lá, hein? E aqui, última. Essa lateral. Aí, é muito fácil, gente. Claro que você ali em casa vai fazer com muita calma, tranquilo, olhando direitinho. Corta, como sempre, todos os ângulos para que ele possa virar e ficar mais bonitinho. Antes de você colocar já a parte de cima, você pode passar, de repente, com ferro, para que ele fique bem bonitinho, as costuras bem abertas, tá? E aqui, você vai virar o que seria praticamente a capa de uma almofada. Vai colocar a almofadinha aqui dentro dele e depois é somente passar por esses dois lados o que seria a parte da tábua ou o cartão que eu falei para vocês. Muito, muito simples, mesmo, e tomara que fique bem bonito ali em casa. Eu já vou ficando por aqui porque o tempo voa, mas amanhã tem mais Amarinho da Arte, semana especial, viu? Eu te espero lá. Fica com Deus. Fica com Deus. Fica com Deus.